Em Itapetiringa, o mercado imobiliário está aquecido, viu? Em um ano, a cidade recebeu pouco mais de 30 empreendimentos. E isso não está movimentando só os canteiros de obras, não. A notícia é boa também para quem busca a casa própria. Jairo e Priscila são casados há 12 anos. E desde que estão juntos, sonham em ter a casa própria. Só que esse sonho teve que ser adiado algumas vezes. O interesse sempre houve. O que mais faltava era a oportunidade que cabesse no bolso. Surgiu a oportunidade e estamos fechando o negócio. Com o aquecimento da economia, o casal conseguiu a aprovação do banco para financiar um imóvel. Estou muito feliz de ter conseguido essa parte da casa, né? Essa oportunidade, né? O momento também é positivo para o setor da construção civil. Um novo empreendimento já foi anunciado na cidade. Vai ser um bairro planejado com 800 moradias populares. O investimento é de 97 milhões de reais. 2018 está sendo um ano um pouco melhor do que o ano passado. E 2019 apostamos com mais força ainda no crescimento habitacional. Além do crescimento habitacional, Itapetininga também terá reflexos positivos na criação de empregos. Segundo a construtora, serão gerados cerca de 500 postos de trabalho diretos e mil indiretos durante a construção do empreendimento. A prefeita da cidade diz que do ano passado para cá, 31 novos empreendimentos imobiliários foram aprovados no município. E que eles são importantes para o desenvolvimento. É para a gente o importante para a cidade realmente incentivar esse investimento de empresas no município. Porque além de atender aquela demanda habitacional, a gente também tem a geração de emprego. Como é que o município incentiva isso? Você fazendo com que o setor imobiliário, o setor de planejamento, aprove com rapidez, tendo menos burocracia e mais trabalho para poder fazer a liberação desses empreendimentos. Aqueles que estão corretos, que seguem o código de obras, a gente tem uma equipe trabalhando para poder fazer toda a ferição na documentação e liberar o mais rápido possível. Nós escolhemos Itapetininga pelo seu grande potencial econômico, principalmente no agronegócio. O povo de Itapetininga é muito hospitaleiro, então nós somos muito satisfeitos aqui em Itapetininga.